Venho atuando na área de sistemas distribuídos, computação móvel e também um termo que a gente usa muito na área de computação ubíqua, que é essa ideia da computação integrada ao nosso dia a dia, ao nosso ambiente. E mais recentemente isso tem sido traduzido no nome de Internet das Coisas. Fiz meu pós-doutorado numa universidade que fica no Medical Valley, na Alemanha, a Frederic Alexander Universitat. Lá é uma região conhecida como Medical Valley, onde tem várias empresas de tecnologia e saúde. E a gente hoje no nosso PPG, na nossa linha de pesquisa, tem parcerias com empresas da região, como a própria Siemens Healthcare, com universidades da região, como a Frederic Alexander e vários outros projetos, não só restrito à saúde, em IoT, muito forte na saúde, mas também na área de indústria 4.0, cidades inteligentes. A linha envolve vários conceitos, várias tecnologias, sistemas distribuídos, arquitetura distribuídos. A própria internet das coisas envolve também dispositivos móveis, sensores, atuadores. Uma outra área que hoje é meio que a base da computação, é a base de qualquer programação moderna, que é a inteligência artificial, o aprendizado de máquina. Hoje, cada vez menos, a gente diz para um computador o que ele vai fazer. A gente diz como ele vai resolver o problema e passa muitos dados, se chamar de Big Data. Os algoritmos processarem, aprenderem, usarem técnicas conhecidas, como as redes neurais, que é a maneira que o nosso cérebro se organiza, a evolução genética, os algoritmos genéticos, enfim, tem diversas técnicas e isso é a base da computação moderna.